Mais uma derrota para o Botafogo, obviamente que nenhuma derrota estava programada, mas jogando contra o Santos na Vila, teoricamente já era um resultado a ser descartado, mas a condição do Botafogo não permitia isso. O Botafogo precisa entrar na competição lá. Demais, boa noite a todos. Embora a gente tenha melhorado a postura, comparativamente com o último jogo, é muito pouco pelo que a gente precisa no campeonato. Nós reforçamos a marcação justamente para não cometer erros que nós cometemos. Então nós tivemos praticamente no primeiro tempo falhas que não só ocasionaram os gols, mas principalmente um pouquinho mais de organização, um pouquinho mais de atitude. Embora tenha melhorado, eu vejo que ainda a gente precisa melhorar muito para poder ser o time que a gente planejou. Pagre, boa noite para você. Boa noite. O que você pode demonstrar de inção, enfim, da partida que foi a primeira solta hoje, derrota os dois jogos, mas o que mudou de fato? Você viu uma evolução, uma característica diferente dos jogadores? Eu acho que os meninos que entraram como volantes ali, tanto o Didi quanto o Jonathan e o Edson Guaiano, eu acho que dentro da característica de cada um, fizeram uma boa partida. É claro que o balanço defensivo jogando na Vila contra o Santos é muito difícil, o time tem muita qualidade, roda essa bola, a circulação de bola é muito rápida e precisa. Nós erramos umas duas, três saídas de bola pelo lado direito ali que acabaram ocasionando o gol, no primeiro gol nós acabamos perdendo o gole individual, adiantou a marcação e teve a infiltração do Sacha na beirada para cruzar a bola e aí do outro lado nós acabamos não recompondo e tomando o gol nas costas dos giros. E no segundo gol uma bola dominada, a gente puxando o contra-ataque no segundo tempo e uma bola que no primeiro momento se você passa você não toma falta nem o contra-ataque. Então, se erros que nós cometemos que custaram caro, embora a atitude tenha mudado, embora tenha melhorado um aspecto defensivo, a nossa força ofensiva estava bem limitada, bem difícil porque a estratégia de usar a velocidade nas costas do adversário, no primeiro tempo nós tivemos chances de passar melhor, de lançar essa bola melhor e acabar merrando. Então, é claro que a gente quer vencer, a gente quer, todo mundo quer jogar bem, mas não está sendo suficiente o nosso esforço para que isso aconteça. Wagner, a gente está vendo o seu semblante muito para baixo, obviamente que não poderia ser diferente até pela derrota, pela circunstância. A pergunta que eu digo a você é a seguinte, o Botafogo tem aí três jogadores para estrear, tem mais um quarto jogador chegando aí, o Ropes, que já treinou hoje, tem um quinto atleta que está aí sendo conversado aí, que pode ser um meio atacante, pelo que a gente tem acompanhado. Você acredita efetivamente que com esses reforços, essa equipe tem amplas condições de reação dentro da competição? Não adianta a gente propender uma coisa que a gente depende dos outros. Eu acredito sinceramente que nós vamos melhorar, não só com esses jogadores que estão chegando, mas principalmente com os jogadores que nós temos aqui, que entendem e querem executar da melhor maneira possível, o que a gente está pedindo. O melhor não está sendo suficiente, o nosso melhor não está sendo suficiente para vencer o seu jogador não quer vencer. Então o ambiente de trabalho é bom, nós estamos cobrando, mas não está sendo suficiente para reverter dentro de campo. Então eu acredito que com a chegada desses jogadores mais experientes, com maior vivência, vai ajudar em muito. Então eu tenho muita esperança que com a união de todo mundo a gente consiga reverter isso o jogo contra o Alva Santa, a Antandineira, a própria Ferroviária também, ainda não embalou também. Esse é o campeonato que o Botafogo está disputando a partir de agora contra o rebaixamento. O jogo contra o Alva Santa, é um jogo que vai definir realmente se o Botafogo vai ser rebaixado ou não? Eu acho que no último, matematicamente, enquanto houver chance, a gente não pode desistir. E é óbvio que ainda, nós ainda não jogamos metade do campeonato, ainda tem sete jogos. Então eu acredito que matematicamente existindo possibilidade, em uma vitória contra o Alva Santa você vai a quatro, em outra vitória contra a Inter você vai a sete. E eu acho que fica tudo em aberto, porque os outros resultados também podem nos ajudar. Então, apesar de estar chateado, estar triste, porque nós não fizemos o jogo que a gente queria, a gente não fez o resultado que a gente gostaria, mas longe de nem desistir, de jurar atuário, ou de achar que a gente não vai reagir. Então eu acredito sim que a gente pode reagir, tem jogadores se condicionando para ajudar e eu tenho certeza que esse carro não vai engrossar sim.